Música Uma criança de 5 anos de idade foi vítima de atropelamento nesse final de semana no bairro Vargem Limpa. Está em estado gravíssimo e esse foi o assunto trazido à tribuna na sessão ordinária dessa semana pelo vereador Júnior Locadora que já havia atentado o município, a prefeitura, para alta velocidade dos veículos no local, solicitado obstáculos de solo, porém nenhum desses pedidos foi atendido. Desde setembro de 2022, fomos cobrados pelos moradores do Vargem Limpa a respeito da alta velocidade dos veículos lá. A gente não tem certeza se foi a alta velocidade, mas foi num lugar onde a gente fez um pedido de um quebra-mola e até hoje não foi atendido. Então o que acontece? O que a gente vê? A gente pode mostrar as imagens que a gente vai falando, a gente vai cobrando, só eu tenho uns 20 pedidos de quebra-mola e nenhum foi atendido. E a gente vê os acidentes acontecendo diariamente e nada é feito. Hoje eu acordei com uma mensagem de uma pessoa me cobrando, é vereador, se tivesse colocado o quebra-mola quando eu falei para o senhor, não tinha acontecido isso. Foi essa a mensagem que eu recebi. Então eu tive que mostrar para aquele morador, graças a Deus a gente tem registrado na TV Câmara o vídeo, a gente tem a cópia do requerimento. Então eu mostrei para ele e falei, ó, a minha parte eu fiz, eu fiz o pedido, eu falei na tribuna, a gente cobra, mas quem tem a caneta é a prefeita. Se não fizeram o quebra-mola, se não estão atendendo o nosso pedido, é a prefeita que não está atendendo, ela que tem o poder de executar. E é isso, a gente tem lá agora uma criança de 5 anos em um estado gravíssimo na UTI e tem uma UBS para ser inaugurada lá. Vai comemorar o quê? Vai inaugurar uma UBS por esses dias tendo que ter uma criança no bairro na UTI por conta de um quebra-mola, por exemplo, que poderia ter melhorado. Então quer dizer, não faz o simples, sabe? Então lembrando também que essa UBS só vai sair agora com o tamanho de 8, para atender 8 mil pessoas, porque os vereadores aqui brigaram, porque se não ia fazer do tamanho para atender 4 mil pessoas. Então assim, é triste de ver que coisas simples poderiam ser feitas para melhorar, sabe? Bauru, ela está em um caso de muitos acidentes, sabe? E você tira a base do quê? Eu tive uma fala com a diretora da DRS, onde ela falou, Bauru precisa fazer um planejamento. Tem muitos pacientes no pronto-socorro de ortopedia. Por quê? Por conta dos acidentes. Como que nós fazemos para evitar esses acidentes? Precisa fazer um estudo, mas fora os estudos, a gente já vai lá com a bandeja. Os moradores falam, ó, precisa de uma lombada aqui, aqui é perigoso. Aí a gente manda para a Endurby. E cadê a lombada? Então quer dizer, vai acontecendo acidentes, pessoas morrem, pessoas aí em estado gravíssimo e nada é feito. Outra situação negligenciada aqui no município, que você também destacou na tribuna, foi a condição dos campos de futebol, que foram elencados aí como os próximos a receberem reforma, mas o que foi constatado em vistoria nesses locais é a precariedade das condições. É, teve aí o anúncio de 3,8 milhões para reforma de quatro distritais na cidade de Bauru. E aí o que acontece? Estou sendo cobrado, as pessoas cobram. Falou, locadora, cadê a reforma do campo? Então eu estive até o campo do Bela Vista, onde eu conversei com os jogadores, onde o campo está pior do que antes. Então eles tiraram todo o gramado, plantaram uma nova grama, mas está pior, porque o certo era fazer a plantação da nova grama, mas tinha que alugar campos. Foi prometido, tem gravado em audiência aqui também, onde o secretário fala, vamos alugar campo para ter o torneio, para ter o campeonato. Fez isso? Não fez, mas uma mentira. Aí colocou o jogo no campo, antes da grama ainda ter dado o tempo certo de pegar, automaticamente hoje o campo do Bela Vista é um terrão. Aí a gente vai lá para o campo do Redentor. Eles colocaram um alambrado, eles conseguiram dividir a torcida com um alambrado, só que esqueceram que as pessoas fazem o uso do banheiro. Aí de um lado tem banheiro, do outro não tem. E o alambrado vai segurar o quê? Não segura nada, sabe? É só para dividir. Então quer dizer, cada hora eles vão fazer uma cagada atrás da outra. Não existe você fazer um alambrado no campo do Amador. Ficou horrível, as pessoas sem banheiro. Tem uma lei de minha autoria também que tinha que ter o banheiro químico, não tinha, já que lá não tinha, tinha que ter o banheiro. Então cada dia que passa eu fico vendo que as coisas que foram prometidas, promessas, as coisas que foram falando, nada acontece. E aí eles vão tentando maquiar as coisas, sabe? Um alambrado, ah, reformamos o campo do Redentor, ah, colocamos um alambrado. Então é uma das coisas que acontecem nesse governo que é impressionante. É triste de ver, só que as pessoas estão acordando, as pessoas, elas estão entendendo. Não adianta ir lá e fazer um vídeo, falar bonito que está reformando o campo, só que as pessoas estão no campo. Então as pessoas sabem que não está. Então não adianta querer mentir na rede social, falando que está fazendo a reforma, que está acontecendo, porque não está. E o que estão fazendo, ainda estão fazendo do jeito errado. Ok, obrigada. Vereador Júnior Locadora conversando conosco para a TV e Rádio Câmara.